Olá a todos de Libra, bem-vindos à vossa leitura para 15 a 30 de julho de 2018. Sol, Lua, Ascendente e Vênus em Libra, meio do mês de julho. Tem as respostas dos anjos e o baralho da Amira. Se quer entrar no sorteio, tem que comentar para ganharem um destes baralhos, ok? Para leituras pessoais, tem na descrição, abaixo do vídeo, o meu e-mail, o meu site, para me contactarem para uma leitura para a vossa situação só, ok? Isto é para Libra, Sol, Lua, Ascendente e Vênus, meio do mês, julho, Libra, Libra. Uh, Imperatriz, ok. Vocês estão centrais no meio ou estão a lidar com alguém do signo de ar, Libra, Gêmeos ou Aquário? Capricórnio. Há medo, há medo aqui desta união. Estão com medo, Libra. Oh, vocês ou eu ou ela. Uau! Olhem isto. Dois dez. Esta união, há medo de ter nesta união que pode ser tudo. O dez de copas e o dez de ouros é tudo. Estabilidade, lealdade, emocionalmente, um final feliz aqui, ok? Mas há medo com o diabo. Há medo ou há codependência, vícios. Mas começando aqui, alguém está a ir a não expressar, a não aficharem-se. Estão-se a fechar aqui desta pessoa, pode ser homem ou mulher, que é muito atraente, ok? Não estão a demonstrar ou estão-se a fechar aqui, pode ser uma mãe, a mãe dos vossos filhos. Ou vocês serem a mãe, ou a vossa mãe ter muita opinião em quem vocês namoram ou casam. Ou até pode ser também problemas que vocês tiveram com a vossa mãe. Principalmente os homens aqui, ok? A interferir com esta... Com as vossas relações amorosas. A opinião da mãe. Ou esta imperatriz que é uma pessoa muito atraente, ok? Tem mais do que uma escolha. O dois de paus. Uma nova direção. Qual é a direção? Fique com a mãe dos filhos, ou o pai dos filhos, ou vô, por esta mulher tão atraente. Ou homem. É um triângulo, há mágoa. E há ter que haver clarificação aqui, se alguém vos está a atrair. Ou vocês vão ter... Vão saber que esta pessoa tem outro ou outra. Ok? Vão ter aqui a prova. É por isso que o diabo está aqui por causa do medo. Que vocês já sabem que este homem... Parece que é um rapaz ou uma rapariga que até... Peaceful... É... Boa pessoa. Vocês já descobriram, principalmente os homens, que a mulher tem outro. E pode vocês serem aqui que vocês querem paz com alguém que vocês traíram, ou paz se vocês traíram... Se alguém vos traiu. Alguém quer paz com vocês, ok? Por isso aqui, quererem comunicar e fazerem as pazes, ok? Abundância. Abundância. O as de... O as de... Ouros. Estou as de ouros aqui. Abundância. Oferta. De compromisso. Um novo início. Mas medo. Será que vai ser fiel ou não? Será que vai ser um final feliz? Esta união tem uma conexão muito forte. Mas alguém aqui com medo de ser traído ou traída. Porque vocês são muito atraentes. E Libras são sempre muito bonitas e bonitos, não é? Libra tem... É por causa de Vênus, não é? Libra representa o planeta Vênus. Vênus, normalmente, são pessoas muito bonitas fisicamente, mas não só, também por dentro, ok? Captivarem aí os corações de toda a gente. Quem é esta mãe? Ou a Imperatriz. Vitória. É alguém que está no público, ok? Esta Imperatriz é alguém que tem as pessoas atrás. Atrás desta pessoa. Adoram esta pessoa. Vocês também podem ser esta Imperatriz, não é? Que alguém vos vê assim como vocês têm tanta gente a querer vocês. Tem tanta gente a querer vocês aqui. Shhh! E então, fica difícil para confiar. É o que eu estou a ver. Fica difícil para confiar. Quem é este Rei de Espadas? Estão à espera de saírem de abandono. Este Rei de Espadas, ou seja lá que este Rei quer paz com vocês, quer sair de abandono. Ou vocês não querem que esta Imperatriz, se forem os homens, saírem de abandono. E o Coração, deixar de sentir esta mágoa. Porque alguém aqui pensa que vocês ou têm alguém ou outro alguém, ou vocês pensam que esta pessoa tem outro alguém. Estão tão magoados. Estão magoados. A união. Desistirem desta união. Pode ser assim de Câncer, Escorpião ou Peixe ou Leão. Ciumento, ciúme, 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 ciúme. Muito ciumento. Esta pessoa insegura. Se vocês estão inseguros, têm que ficar fortes. Ok? E deixarem de insegurança. Porque parece que vocês podem ter esta felicidade com esta pessoa. Tudo com esta pessoa, mas há insegurança, há medo. O que é este diabo aqui? Libra, justiça. Alguns de vocês querem se divorciar de Libra ou Capricórnio. Querem deixar de estar à espera também. Alguém aqui desistiu de vocês porque vocês não tomaram iniciativa. Não usaram a vossa intuição. Têm que usar a vossa intuição e deixar de medo. Alguém aqui não toma ação por causa de medo. Não continua esta união por causa de medo. Então, qual é aqui a clarificação final? Alguém a descobrir um triângulo. Tem aqui virgem. A querer descobrir se há este triângulo mesmo. Porque isto é tudo sobre lealdade. E alguém a dizer aqui. Eu sei que andas a trair. Eu sei que tens esta pessoa. Pode ser assim de Ares, virgem. O pai dos vossos filhos. Vocês a descobrirem. Ou terem que ir. A introspeção. Para ver se isto bate certo. Mas alguns de vocês é o vosso medo que esta pessoa está a trair. E vocês imaginam que há mesmo traição. Há aqui uma reunião. Mas alguém está mesmo a espiar. Para ver se vocês traem. Ou vocês estão a ver se esta pessoa trai vocês. Há aqui alguém não vos perdoar. Ou vocês a não perdoarem alguém. Por causa de medo novamente. E a seguirem. Uma nova direção. É isso. Com o dois de. Com o dois de paus. Não estão a ver cara a cara com esta pessoa. Há conflito. Vocês? Parece que descobriram a verdade. Ou vão confrontar a pessoa. Ah, eu vi. Eu vi que tu fizeste isto. Eu vi na internet. Eu vi. Andam a espiar. De longe. Em vocês. Ou vocês a espiarem de longe. Esta pessoa. E assumirem. Que ele ou ela está a trair vocês. Alguém aqui não está preparado mas não consegue deixar esta ligação. Continua a voltar. Vai e volta. Ao passado. Alguém aqui. O pai dos filhos. Ou alguém do passado. Alguém do passado. E é por isso que cai este triângulo. Ok? Alguém não está a dar compromisso. Ou vocês não estão a dar compromisso a alguém. Porque. Então não vai e vem com alguém do passado. Alguém que tem filhos com. Isto podia ser um final feliz. Emocionalmente. Isto. Estabilidade aqui. Com lealdade. Parece que. Não há comunicação clara. Tem que haver. Entre vocês. Tem que haver mais comunicação. Assertivos. É serem. Diretos. Serem diretos. À verdade. Confrontarem. E. Vocês estão a ver. Os sinais. Os sinais que vocês estão a ver. Não. Não confiam. Não confiam. No trust. Não. Falta de confiança. Aqui. Porque é os sinais. Os sinais. Os mensagens que esta pessoa está a dizer. Vocês não confiam. Ou alguém não confia em vocês. Se vocês acreditarem. Ouçam a vossa intuição. Escolhem uma nova direção. Está a dizer. É tudo. Sobre confiança. Sobre confiança. Uma nova direção. Uma nova direção. Parece que. Tem que abandonar. Esta situação. Que. Vocês não confiam. Há abundância. Mais uma vez. Em para triste. Também é abundância. Ou vocês são abundantes. Ou estão a lidar com alguém. Com muito dinheiro. Ou abundante. Daqui. As próximas semanas. Mudanças. Muito felizes. Que vão acontecer. Muita abundância. Especialmente. Em dinheiro. Pode haver também. Uma gravidez. Ok. Uma gravidez. Mas não haver confiança. Entre vocês. E vocês até. Se calhar. Duvidarem. Se é vosso. Filho. Ou filha. Ou. Se. A criança. É vossa. Porque não há confiança. Vocês acusarem alguém. Não. Mas eu vi que traíste. E falaste. Ou postaste mensagens. Sei lá. Tanta coisa que se pode passar na internet. Não é? Nessas redes sociais. E que faz as pessoas ficarem. Com ciúme. Tudo bom Libra. Fiquem bem. Tchau. Tchau.